Música Saindo agora da subprefeitura de São Mateus Temos aqui documentos para fazer, eu sei A gente reforça, a gente bate na mesma tecla O sistema 156 não funciona aqui em São Mateus Você é obrigado a vir na subprefeitura ou na prefeitura Abrir um SEI ou conversar com o prefeito para dizer para ele o que deve ser feito Porque o sistema não reconhece Por isso que nós fazemos trabalho, a gente tem três servidores Um que é o endereço, o outro que é o nosso ofício E o outro que é o SEI do jardim tieterninhos.blogspot.com Entra nele e você vê o seu SEI O fato é, é preciso que a prefeitura reorganize esse trabalho aí Para dar mais seriedade Porque aqui em São Mateus E...